Vamos ver rapaziada, ó Olha isso Uhul E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Céus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou fazer um teste com o som novo que eu coloquei no meu Uno Galera, pra quem tá acompanhando aqui o canal Sabe que eu fiz um projeto no meu Uno Eu tenho um Uno 2010, tá ligado? Que eu comprei pra fazer as correrias aqui do canal Só que como eu sou desastrado, eu sou meio louco Dois meses depois eu falei, vou colocar um somzinho no carro Vou colocar um somzinho de leve E aí mano, eu transformei o som do carro inteiro, tá ligado? Transformei o som do carro inteiro E hoje eu quero fazer um teste Porque muita gente me falou que eu não posso erguer o volume do som tão alto Que pode quebrar o vidro do carro De tão forte que ficou o som, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês Se liga, o jeito que ficou o som Mano, vocês vão ver Ó, aqui tá a uneira, tá ligado? Esse é meu uninho Vocês tão vendo que ele tem até um suporte aqui, ó Pra escada, né? Eu tirei a escada dele porque a gente tava fazendo o projeto do som aí Que que foi, Jack? Tá doidão, cachorro? Mas já já eu vou voltar a escada nele também, mano Porque a escada dá uma potência no Uno, tá ligado? Não sei se vocês sabem da lenda do Uno, né? Com escada Com escada em cima ele fica mais forte E eu confesso pra vocês, mano A gente viajou pra praia, eu e meus amigos E a gente foi de Uno, tá ligado? O Uno foi pra levar as malas E eu fui de R1200, mano E acredita? O Uno chegou primeiro na praia do que a gente de moto Então, só pra vocês terem uma noção, tá ligado? Da brabeza dele Carrinho aqui, fi É brabo Na hora que coloca a escada em cima então Vixe, esquece Ó, o som dele, rapaziada Logo quando você entra Já tá aqui, ó O rádio, né? O rádio da Pioneer Eu coloquei aqui um pendrive, né? Porque tava dando um pouco de chiado Devido a tá conectado no Bluetooth Tava dando um pouquinho de chiado, sabe? Então eu vou fazer o teste com USB Vou tentar, mano Quebrar o vidro Tá ligado? Nossa senhora Tá sujo, hein, mano? Já ficou a marca da minha mão Mas eu vou tentar quebrar o vidro com o som O que a gente tem aqui, ó É dois alto-falantes de 15 Mano, tem dois de 15 aqui, ó Dois de 15 na parte de baixo E aqui em cima A gente tem quatro alto-falantes médio Ó, tem quatro alto-falantes médio E aqui quatro cornetona E o que que você já tá fazendo aí dentro, cachorro? Hã? Você quer ir lá testar o negócio? Você quer ver se quebra o vidro? Quebra ou não quebra, Jack? Quer passear? Vamos passear ou não? É, mano Mas lá é muito calor, Jack Pra você ir Olha o cachorro doido, né, mano? Tá aqui E aqui, rapaziada Estão os módulos, ó Ó os módulos aqui, ó Fala aí, cachorro Ficou ou não ficou chique? Hã? Ficou top, filho Ficou top Rapaziada Cheguei aqui Mano Vou testar Agora, tá ligado? Mas Vou descer do carro primeiro Só pra vocês terem uma noção O jeito que tá o som Aqui dentro, ó Vocês têm tipo uma noçãozinha, tá ligado? Uma noçãozinha básica Mas Vamos encostar aqui E, mano Vamos fazer o teste Eu vou tentar quebrar o vidro Mano Não sei se vai dar certo Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar quebrar o vidro do Uno Com o som Vamos ver se vai funcionar, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo Vou encostar aqui Vamos começar esse teste agora, moleque Deixa muito like no vídeo Lembrando, rapaziada Que tá saindo vídeo novo aqui no canal Todos os dias Meio dia e seis horas da tarde Então Se inscreve aqui no canal Agora Pra você não perder nenhum vídeo Deixa o sininho ativado Tá saindo só vídeo pancado aqui no canal Então Eu não quero que vocês percam nenhum vídeo Então Ativa o sininho de notificação aí, ó E já vamos arrebentar o dedo no like também E vamos fazer o teste, mano Vai conseguir Ou não vai quebrar o vidro do carro Agora A gente vai saber Vou começar o teste, tá ligado? O som tá aqui Vocês tão vendo Coloquei uma camerazinha aqui Pra tentar pegar ali Os alto-falantes mexendo, tá ligado? Não sei se vai dar certo E o primeiro teste que eu vou fazer aqui Vai ser com água, tá ligado? Eu vou colocar água no teto do carro Vamos ver O jeito que treme Vamos ver se treme bastante Se não treme Se a água vai subir Se não vai Mano Quero ver, tá ligado? Vamos só ver aqui, rapaziada Se vai dar certo Vou fechar Pra tremer o carro um pouquinho mais Não sei se vai dar certo, tá ligado? Vou testar Vou pegar aqui o controlinho Esse que é o controlinho de longa distância Da Stetson Que eu peguei Ó, rapaziada Vamos colocar um pouquinho de água Aqui em cima do carro Aqui, ó Pra não ver, tá ligado? Será que vai pular? Vamos descobrir, tá ligado? Vou erguer aqui o som Vamos ver, rapaziada Ó Nossa Mano, é isso Vai ali Vai ali Eita, mano Rapaziada Não quebrou o vidro, né? Nessa daí, né? Mas agora que a gente vai ver mesmo Se consegue quebrar o vidro Eu ergui ali até o 15 Tá ligado? Então vou tentar erguer assim Até o 30 35 Pra ver se vai Quebrar Tá ligado? Eu não sei, mano Porque eu acabei ouvindo a auto Dentro do carro E eu acho que Pra estourar o vidro Tem que ser Uma porrada forte Tá ligado? Tem que ser uma porrada forte Eu acho Pra quebrar o vidro Então Vou fechar aqui As duas portas do carro Né? E vou Erguer no 30 Vamos ver se vai dar certo isso aí Vamos ver se eu vou conseguir Quebrar ou não Não sei, mano Tô curioso Vamos erguer aqui E sair correndo Vamos ver Vamos ver 36 Não vai quebrar não, rapaziada Não vai quebrar não Tá tremendo tudo aqui Mano, não quebrou, rapaziada Não quebrou, tá ligado? Eu achei que ia quebrar Porque vocês viram que tava tipo assim Tremendo muito aqui Eu vou colocar outra música E vou fazer outro teste Vamos ver Se vai dar certo, tá ligado? Vamos ver, mano Vou colocar um funkão agora Pra ver o que que dá, tá ligado? Olha o jeito que tá tremendo Olha o que que dá, mano Olha aqui Nossa senhora Tá pegando Vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar Olha o teto, rapaziada Tá entortando inteiro, mano Tá entortando inteiro o tênis Olha isso Olha isso Uhul Tá pegando Nossa senhora Explodiu, hein Rapaziada Essa música, mano Sacudiu Com tudo, hein, mano Essa música tremeu Eita, pega Olha isso Olha aí, rapaziada O que que é isso aqui? Trincou o parabrisa? Como assim, mano? Rapaziada Valeu o parabrisa, mano Será? Não acredito, rapaziada O parabrisa, velho Trincou, mano Olha aqui o jeito Nossa, trincou mesmo, mano Não 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 acredito nessa Essa eu não acredito, mano Como assim? Trincou o parabrisa Aí sim, mano Sol zero Trincou, velho Mano Trincou o parabrisa do carro No som, tá ligado? No som Sério, rapaziada Eu achei que o som tinha ficado forte Mas eu não achei Que tinha ficado tanto Galera Trincou o parabrisa O porta-mala Tava mexendo inteiro aqui, tá ligado? Mas não chegou a quebrar Agora eu só não sei Se é por causa de uma coisa Os alto-falantes mais fortes Tá virado pra dentro do carro Enquanto os médios Que dão um grave mais seco E bastante agudo Tá pra fora Que vai bater aqui no vidro aqui Agora eu só não sei Se é por causa do grave Que tá mandando pra dentro do carro Tá ligado? Eu não entendo muito assim Mas, mano Pra trincar lá na frente É porque Tá batendo muito Tá ligado? Tá batendo demais Rapaziada Pra trincar lá na frente, mano Vamos ver de novo Nossa, mano Olha isso, mano Ali, ó Arrebentou Trincou ali, ó Trincou por aqui, ó Será que é por causa da vibração Do coisa aqui? Não sei, mano Sei que Sou de cara Sério, rapaziada Eu fiquei de cara agora, mano Como que aconteceu isso? Rapaziada Vamos pro último teste aqui, ó Vamos jogar bastante água Aqui em cima do carro Tá ligado? E detergente Tá ligado? Que eu quero ver Se vira uma banheira De sabão aqui em cima Tá ligado? Eu não sei Mano Quero fazer o teste, tá ligado? Quero fazer o teste Vamos colocar aqui, ó Sabão aqui Aí Aí Água Aí, moleque Ó, que beleza, hein? Ó, que belezinha, hein? Rapaziada Ó Daqui a pouco eu vou pegar isso aí Relaxa 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 Aí Vamos 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 Aí, rapaziada Acho que já tá bom, né? Agora Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui o somzinho Vamos Vamos Se liga Olha ali em cima Agora que eu vou ligar o som Olha lá Vamos ouvir esse som aqui agora Então, a Tiger Preta Se liga, rapaziada Se liga É, rapaziada Acabou não dando certo, eu acho De fazer o sabão aqui em cima Porque a água não ficou parada Em cima do teto, sabe? Eu vi bastante gente que já conseguiu fazer isso Geralmente em Sadeiro Em Montana Por conta da capota Assim, ter a lona E a água acumular ali no meio Fica mais fácil, tá ligado? Mas aqui não deu muito certo não Só que Vocês viram, mano O para-brisa não aguentou o teste do Uno O para-brisa, mano Trincou Então, rapaziada Pra vocês terem uma noção O jeito que o som do Uno ficou top O jeito que o som do Uno ficou bravo Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desses testes que a gente fez aqui hoje Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar todos os vídeos que estão saindo Estão saindo dois vídeos por dia Meio dia e seis horas Todos os dias Bom, por hoje é só Vamo indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau